hoje 31 de março de 2020 é como aquele joão dora é mentiroso aí fala que é que todo mundo fica em casa e tal ele é acionista dessa obra aqui ó é uma obra da de celulose construção civil tem 11 mil pessoas trabalhando aqui é um refeitório só para todo mundo ela some de vista essa obra vê se ele parou essa obra ele para as coisas que atinge o governo presidente mas aonde atinge ele o bolso dele mesmo ele não para ó como ela é descarada ó isso aqui some essa obra que gente se pegar um carro que você fica 40 50 minutos andando dentro dessa fábrica que tá sendo montada aqui ó é enorme ela dá mais ou menos uns 10 de 8 a 10 quilômetros do começo ao final dela e aí tá toda a boa aqui ó não para nada aqui isso é em lençóis paulistas